Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Mindfulness. Então vamos começar por sentar, pernas cruzadas. Vou-vos dar um tempinho para vocês se forem confortáveis. Podem usar uma almofada para elevar um bocadinho a anca. Podem-se sentar em cima, fica mais confortável, elevar um bocadinho a pressão nas pernas. Então, com as costas direitas, os braços podem estar pulsados. Vamos começar por fazer uns exercícios de respiração. Vou-vos pedir para fecharem os olhos, começarem a colocarem a vossa atenção na respiração. E podem começar devagarinho a controlá-la. Vamos fazer inspirações e expirações o mais lento possível. E vamos fazer sempre o mesmo processo. A inspiração de baixo para cima. Começar por dilatar o abdômen, depois o diafragma e por fim o tórax cá em cima. E a expiração ao contrário. Esvaziam o tórax, o contrário diafragma e o contrário abdômen. Então, sempre assim, devagarinho, inspira, vai dilatando o abdômen, o diafragma, o tórax. E a expiração. Mais uma vez, cada vez mais lento. E vamos sempre tentar utilizar toda a capacidade pulmonar. Tentar inspirar e a expirar ao máximo. Assim, devagarinho, abdômen, o diafragma, o tórax. E ao contrário. O tórax, o diafragma e, no fim, o contrário, um bocadinho o abdômen. Esvazia tudo. Sempre assim. Vamos fazer mais três ou quatro rodas. Mais uma vez. Na próxima expiração, podem terminar. Vamos, primeiro exercício de respiração, a ser a respiração alternada. Então, vamos começar, vamos usar só a mão direita e vão. Vão tapar a vossa narina direita. E vamos fazer a inspiração pela narina esquerda. Quando encher, trocam e a expiram pela outra. Quando esvaziar, não trocam. Inspira pela mesma. E, quando encher, trocam e a expiração. Inspira pela mesma. Inspira pela mesma. E, quando encher, trocam e a espiração. E, quando encher, trocam e a espiração. E, quando encher, trocam e a espiração. E, quando encher, trocam. Troca e esvazia. Vamos fazer mais quatro ou cinco ciclos. E, quando encher, trocam e a espiração. Vamos tentar fazer o mesmo processo que fizemos há bocado. Tentar desacelerar ao máximo a respiração. Inspirações bem lentas, completas. Troca e a mesma coisa na expiração. Vem lento. Última vez. Encher ao máximo. Troca, sem pressas. Uma última. Na próxima, a expiração. Podem terminar. Abrir os olhos. E, vamos, a mais um exercício. Respiração. Mantenham a mesma posição. As costas direitas. Aproveitem, se calhar, para fazer alguns ajustes. Ombros encaixados. Então, a próxima são quatro fases. Uma inspiração, uma retenção com ar, sem respirar, com os pulmões cheios. Uma expiração e uma retenção sem ar, com os pulmões vazios. Cada uma das fases no mesmo ritmo. Vamos começar com quatro segundos. Então, vamos fazer a inspiração da mesma maneira que fizemos há bocado. Abdomen, diafragma, tórax. Segura quatro segundos, com ar. Inspira em quatro segundos. E segura quatro segundos, sem ar. E, mal contei os quatro, vamos voltar à inspiração. Inspira em quatro segundos, segura com ar, ao mesmo tempo. Inspira. E segura sem ar. Vamos continuar. O ideal é vocês irem experimentando. E vamos tentar aumentar o tempo. Mas, para aumentarem uma fase, tem que aumentar as outras três também. Então, vamos experimentar passar de quatro para cinco segundos. Fazem a inspiração em cinco. Segura com ar, cinco segundos. Expira em cinco. Segura sem ar, cinco. Sempre assim. Inspira sempre. Abdomen, diafragma, tórax. Sente ao máximo. Segura com ar, com os ombros descontraídos. Inspira. Tórax, diafragma, abdómen. Contraia um bocadinho o abdómen. Segura sem ar. Mesma coisa. Com os ombros descontraídos. Segura sem ar, com os ombros descontraídos. Sempre assim. Sempre que conseguirem. E vamos experimentando mesmo. Vamos por tentativa e erro. Vamos tentando aumentar o tempo em cada fase. Então, vamos passar de cinco para seis segundos. Experimentam os seis segundos em cada fase. Se virem que é difícil, voltam um segundo atrás. E se não, mantêm. Sempre assim. Vamos experimentar, vamos tentar chegar aos sete segundos para cada fase. Sete segundos. Devagarinho, a inspiração. Segura com ar, sete segundos. Expira em sete. E segura sem ar. Volta a inspiração. Mais uma vez, como vos disse, se for muito, voltam atrás. As seis segundos, cinco segundos. O que for confortável. Mantenham o tempo que for confortável. Mas não deixem de tentar sair da zona de conforto. Tentar experimentar. Um segundinho mais lento. Vamos fazer mais três rodas. Respira. Respira. Segura com ar, descontrai os ombros. Começa a esvaziar devagarinho, tórax, teafragma, abdômen. Segura sem ar. Segura sem ar. Segura sem ar. Mais uma vez. Abdômen, diafragma, tórax, se enche ao máximo. Segura com ar. E devagarinho, esvazia. Retenção sem ar. Mais uma vez. Uma última. Abdômen, diafragma, tórax. Enche ao máximo. Mantenha a contagem certinha. Esvazia. Na próxima, a expiração, quando deitarem o ar fora. Pode terminar. Para passarmos agora ao relaxamento. Então, para iniciarmos o relaxamento, eu vou vos pedir para se deitarem, barriga para cima. Vamos da seguinte maneira. Deitam-se. E vamos, a primeira coisa, puxar os joelhos ao peito. Para poderem encostar bem a lombar ou o chão. Ok? E depois, sim, esticam uma perna de cada vez. Os braços. Afastados do corpo. Palmas das mãos viradas para cima. Ok? E depois os ombros. Ombros encaixados. Puxem os ombros para trás e para baixo. Cervical, alinhada. As costas direitinhas. E os olhos fechados. E vamos tentar ajustar a posição para ela ficar o mais confortável possível. De modo que consigam permanecer completamente imóveis até o fim do relaxamento. Então, vamos fazer os ajustes todos agora. Com os olhos fechados. Então, a partir daqui, vamos permanecer imóveis. Vamos começar, da mesma maneira que começámos as respirações. Podia para tomarem atenção à vossa respiração. E vamos controlar um bocadinho. Vamos fazer uma respiração consciente, controlada, completa. Vamos fazer três ou quatro só. Inspirar, dilatar o abdômen, diafragma, tórax. Encha ao máximo. E depois é só soltarem o ar. Relaxar na expiração. Mais uma vez. Encha ao máximo. Abdômen, diafragma, tórax. Relaxa na expiração. Sinta-me o vosso corpo pesado no chão. Inspira mais uma vez. Mas, na inspiração, é como se se derretessem no chão. E uma última. Então, tome, diafragma, tórax. Encha ao máximo. E relaxa, solta o ar. A partir de agora, vamos deixar a respiração o mais involuntária possível. Sem controle. Então, agora, certifiquem-se que não estão a controlar a respiração. Porque ela está completamente automática e involuntária. Então, vamos pedir para imaginarem, visualizarem a nossa nuvem branca da algodão. Bem densa, suave. Essa nuvem vai começar a envolver o corpo, desde os pés até a cabeça. E, à medida que passa nas diferentes partes do corpo, vai-nos fazer tomar consciência dessa parte e relaxá-la mais. Então, vamos tentar sempre manter essa visualização, essa imagem dessa nuvem branca a envolver o corpo. Sempre que ela fugir, sempre que perderem a imagem, o centro da vossa atenção, voltam a fazê-la outra vez, às vezes que forem necessárias. Então, vamos começar por imaginar essa nuvem a envolver os pés. Imaginem qual seria a sensação. O contacto de uma nuvem de algodão com a pele. Relaxa-na, inspiração. Imaginem-se a nuvem a envolver os pés. Nuvem bem densa. Vai começar a subir pelas pernas. Relaxam os gêmeos. Os joelhos. As coxas, à frente e atrás. A região da pélvis. E o glúteo. Imaginem a este ponto de relaxamento. Se pudessem olhar para baixo, já não conseguiam ver as vossas pernas. Já só viam a nuvem. Bem densa, branca. Ela vai continuar a subir. Vai continuar a crescer. Relaxa o abdominal. E a lombar. A cada expiração, como se se derretesse no chão. Imagina a nuvem a começar a envolver o tronco. Relaxa-lhe a fragma. A respiração sem esforço. Relaxa o peitoral. E toda a musculatura das costas. Desde cá de baixo, no lombar. Passar pelas homoplatas. Até cá em cima, à cervical. Imaginem que o contacto das costas com o chão é, na verdade, o contacto da nuvem com as costas. Sintem a pressão nas costas, na inspiração. A sensação de relaxamento, na inspiração. E a nuvem, que continua a crescer, continua a envolver o corpo. Relaxa os ombros. Braços. Antebraços. E mãos. Mais uma vez. Neste ponto, vou-vos pedir para voltarem à visualização. Se pudessem olhar para baixo, já não viam o vosso corpo. Estava completamente envolvido pela nuvem. Bem densa. Branca. Brilhante. Ela vai continuar a crescer. Continuar a subir. Relaxa os músculos do pescoço. Garganta. Maxilar descontraído. A boca entreaberta. A língua pousada. Relaxada. Relaxa os músculos faciais. À volta dos olhos. Orelhas. A testa. E o corpo cabelo. E agora sim, um corpo completamente envolvido pela nuvem. Como se fizéssemos parte dela. Durante uns momentos, vamos permanecer só a desfrutar da sensação de relaxamento. Podem manter a visualização, ou então focar, voltar a fazer a mesma viagem, dos pés até a cabeça. Sentir a sensação de relaxamento de cada parte do corpo. E sempre que a vossa mente lhe expressar, sempre que surgirem outros assuntos, sempre que se apanharem, sempre que tomarem consciência disso, vamos voltar o mais rápido possível às sensações do corpo, à sensação de relaxamento. E vamos fazer isso às vezes que forem necessárias. Sempre. E se for mais fácil, mantenha a visualização da nuvem, envolver o corpo todo, como se estivessem a flutuar. E se for mais fácil, vamos voltar a controlar a respiração. Vamos colocar a nossa atenção na respiração e vamos forçá-la a inspirar ao máximo. Solta o ar, como se fosse um suspiro, na inspiração. Vamos repetir duas ou três vezes. Inspira, forte, solta o ar. E vamos começar a ativar, vamos passar essa ativação para o corpo, das extremidades para o centro. Então, devagarinho, ao vosso ritmo, vamos começar a mexer. Poder, desde as mãos, dos pés, abrir, fechar a mão, rodar os pulsos, pés. A cabeça, para um lado e para o outro, para o garinho. Braços, pernas, dobrar os joelhos, dobrar os braços. Podem, despreguiçar. E quando quiserem, para se levantarem, vamos fazer o mesmo processo que fizeram quando se seitaram. Vamos puxar os joelhos ao peito, virar de lado e depois, com a ajuda das mãos, subir o tronco. E vamos sentar, pernas cruzadas, mais uma vez, para passarmos à meditação. Então, para iniciarmos a meditação, com as pernas cruzadas, como começámos a aula, mais uma vez, com a mão em cima da outra, palmas, as mãos viradas para cima, imediatamente abaixo do umbigo. Mais uma vez, as costinhas direitas, os ombros encaixados. Vamos fechar os olhos. Maxilar descontraído, a boca entreaberta. A língua pousada. Vamos começar por, afagarinho, reparar na respiração e, mais uma vez, vamos voltar a estabilizar o ritmo, vamos abrandar a respiração. Fazer inspirações e expirações completas, conscientes. Só duas ou três. Afagarinho, vamos inspirar, dilatar o abdômen, diafragma, tórax. E relaxa na inspiração. Mais uma vez. E a última. Mantenham-se com os olhos fechados. Vamos, mais uma vez, deixar agora a respiração o mais involuntário possível. Sem controle. Durante alguns momentos, certifiquem-se que não estão a controlar a respiração. Porque ela está completamente involuntária. Quando ela está automática, sem esforço, vamos mudar a nossa atenção. Vamos começar pelos ruídos ao vosso redor. E aí em casa, quando estiverem a fazer a aula, vão reparar em todos os ruídos à vossa volta. Todos os ruídos externos ao vosso corpo. E vão ouvi-los todos da mesma maneira. Todos por igual. Sem dar mais importância a nenhum. A minha voz também. Então, durante uns momentos, vamos tentar manter toda a atenção nos ruídos externos. Sem dispersar. E cada vez que isso acontecer, tentem tomar consciência o mais rápido possível. Que surgiram pensamentos, outros assuntos. E volta rapidamente, o mais rápido possível, a ouvir todos os ruídos aí à vossa volta. O que estão a acontecer neste momento. Como se fosse um concerto. Cada ruídinho é um instrumento diferente. Da mesma maneira, quando ouvem um concerto, não se focam só num instrumento. Mesma coisa aqui. Vamos tentar ouvir o todo. Nada em específico. Sem apego. Se ouvirem algum ruído mais forte. Da mesma maneira que ele que aparece, ele desaparece. O ruído que ouviram há cinco segundos atrás, já não existe. Já só existe nas nossas memórias. Então, mantendo a atenção no presente. Nos ruídos que estão a acontecer agora. E aos poucos vamos adicionar aos ruídos externos, aos vossos ruídos internos. E vamos começar pela respiração. Mantendo-a completamente automática. Sem a controlar. É só mais um ruído. Podem sentir a respiração. E podem ouvi-la mesmo. Vamos tratá-la como se fosse mais um ruído. Todos os ruídinhos, todos os sons à vossa volta, ao vosso redor. O barulho da vossa respiração e a sensação da vossa respiração. Tudo a acontecer neste momento. Se em alguns momentos for difícil, ou deixarem de sentir, ou a respiração, ou começarem a focar-se só numa coisa ou noutra, volta outra vez. Volta outra vez a fazer tudo. Volta outra vez a procurar os ruídos. Volta outra vez a sentir a respiração. Às vezes que forem necessárias. Precisa de um bocadinho de persistência. Agora vão acrescentar mais um ruído. O vosso ritmo cardíaco. Mantenham-se imóveis com a vossa atenção. Com a mesma atenção que procuraram os ruídos externos. Com a mesma atenção que repararam na vossa respiração. Vão tentar encontrar no vosso corpo uma região onde consigam sentir o batimento cardíaco. Vão ser o mesmo no coração, no peitoral. Na garganta, no pescoço, nas extremidades. Não interessa onde conseguirem encontrar. Juntem-na aos outros ruídos. Ruídos externos. E a ruídos internos. Respiração. Ritmo cardíaco. Tenha atenção. Não se deixem levar pelo que é um diálogo interno. Sempre que ele surgir, sempre que acontecer, volta a procurar todos os ruídos. E vamos acrescentar mais um ruído, um bocadinho mais sublime, mais sutil. Os nossos pensamentos. Então, rapidinho, comecem a reparar para onde é que a vossa mente vai. Porque os pensamentos é que surgem. Os pensamentos surgem da mesma maneira que os sons acontecem. Que a vossa respiração acontece. Ou que o vosso coração bate. Vamos olhar para eles exatamente da mesma maneira. Quando eles surgirem, tentar reparar neles. E depois deixá-los ir. E vão surgir a outros logo a seguir. Durante uns momentos, vamos tentar manter a atenção. Tentar deixar os outros ruídos para segundo plano. E vamos focar nos pensamentos da mesma maneira, com o mesmo processo que fizemos até agora. Sem qualquer tentativa de interferência. Sem julgar os pensamentos. Não há pensamentos bons ou pensamentos maus neste exercício. O que surgir, reparem no pensamento. E deixem-no ir. E aos poucos, vai começar a surgir um vazio, um silêncio entre cada pensamento. Vamos tentar aumentar esses vazios, esses silêncios entre os pensamentos. Se for mais fácil para se voltarem a focar, se a vossa mente estiver constantemente a dispersar, voltem ao início. Procurem os ruídos externos. Procurem ficar conscientes da vossa respiração. Como é que ela está a acontecer. Mais rápido ou mais devagar. Não interessa. Sem forçar. Tentem procurar o ritmo cardíaco. Depois devagarinho, quando voltar a estar tudo mais calmo, vamos aos pensamentos outra vez. Comecem a reparar outra vez. Por onde é que a vossa mente vai? Que pensamentos é que surgem? Deixem-nos ir. E tentar aumentar os vazios, aumentar os espaços de silêncio entre cada pensamento. Da mesma maneira que há um silêncio, quando há a troca da inspiração para a expiração. Há uma pausa, um silêncio, um vazio. Ou da inspiração para a inspiração. Ou mesmo os ruídos externos aí, ao nosso que vamos. Há sempre quebras no ruído. Há sempre silêncios. A mesma coisa com os pensamentos. Vamos. Mantenha a atenção. Sempre que surgir diálogo. Sempre que responderem às vossas histórias, aos nossos pensamentos. Estão-se a deixar levar. Sem interferência. Como se estivessem a ver de fora. Como se fossem anúncios de televisão. Estão-se a willingness de behavioguetes. São-se a deixar levar. Estão-se a deixar levar. Estão-se a deixarここ. Estão-se a deixar levar. Estão-se a deixar levar. Estão-se a deixar levar. Aos poucos. Ao vosso ritmo, sem pressas, vamos começar pela respiração, voltar a controlá-la. Começaram lentamente, a respirar com mais força, soltar o ar pela boca. Pegadinho, começar a mexer os ombros, para o pescoço, pegadinho. Quando quiserem, ao vosso ritmo, podem abrir os olhos. Eu vou terminar por hoje a nossa aula de Mindfulness. Mantenham-se seguros, mantenham-se a treinar connosco, atentos aos nossos treinos. Até a próxima. Mantenham-se seguros. Mantenham-se seguros. Mantenham-se seguros.